Como Rei Davi Quero Te louvar Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração Ti, Mãe, Te louvo Majestade santa Meu prazer é Te dizer Te amo, ó Senhor Em adoração Eu me rendo a Ti Tu és como um rio Rio de águas vivas Flui dentro de mim Ex-manancia Fonte inesgotável Traz vida ao coração Como Rei Davi Quero Te louvar Minha alma canta a Ti, Senhor Em adoração De Mãe, Te louvo Majestade santa Meu prazer Meu prazer é Te dizer Te amo, ó Senhor Aleluia Aleluia Como Rei Davi Como Rei Davi Quero Te louvar Quero Te adorar Meu prazer Minha alma canta a Ti, Senhor Te amado Eu, Te amarei O Meu prazer é Te dizer Te amo, ó Senhor Amém.